Oh Cupido Ele me passou pra trás Meu beijo refusou e meu amor não guiei Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Eu viro um coração pensado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Oh Cupido Mas seu Cupido, coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor, você me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Toma um banho de lua Oh Cupido, vai longe de mim Da magia do amor Não querendo como a neve Se o meu ar é meu amigo Censura ninguém se abre Vai ser tão bom sonhar contigo Oh Cupido, vai longe de mim 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 Tim Timусов Jin, tim tim Raio de lua Tim, tim tim Tradução Arboa em um banho de lua Oh Cupido, vai longe de mim A lua de lua, vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censura, linda e se atreve Mas é tão bom sonho contigo Ah, luar tão quente Mas é tão bom sonho contigo Ah, luar tão quente Mas é tão bom sonho contigo Ah, luar tão quente Ah, luar tão quente